Música Mano, boa tarde pra vocês, bom dia pra vocês, onde vocês estiverem no Brasil, maninho Tá rolando um livezinho no meu canal secundário, então já cola lá Vai aparecer na tela aí os pokémons que vai tá aparecendo, Shine E eu vou procurar um, vou querer um, beleza? Vou querer um, ela acha que eu vou querer um, cara Então, maninho, já cola lá no meu canal secundário lá Se inscreve no canal e já deixa o like, beleza? E, logicamente, vai tá rolando vlog lá também Porque lá é um canal de vlog Pra quem não sabe, eu tomei, sim, tomei um favorito O famoso strike no meu canal primário, maninho Então já cola lá e deixa o seu like Tamo junto, maninho, hoje vai rolar live Olha lá fora como é que tá, maninho Nossa Olha só, assim, nossa, tá bem desorganizado ali Tá bonita, hein Música Música